Olá jogadores da comunidade Azurlane Brasil! Hoje estamos aqui num vídeo um pouco diferente do normal, uma pessoa diferente do normal também. Eu sou o Anthony, responsável lá pela Discord e por todas as outras redes sociais aqui e hoje estou trazendo um vídeo bem diferente do nosso padrão né? Porque não é nem de Azurlane o vídeo, mas sim de Eatergazer. Para quem não sabe, é um jogo desenvolvido pela Youngish, que é desenvolvedora do Azurlane também. Azurlane é desenvolvido pela Youngish junto da Manju e publicado pela Yoastar. No caso do Eatergazer, ele é desenvolvido pela Youngish e publicado pela Yoastar. Então, do que se trata o jogo? O Eatergazer é um jogo de RPG de versão onde, sendo bem sincero, você vai apertar muito botão, bater nos inimigos, usar skills, desviar e é isso. Essa é a grande realidade. Já temos dois outros jogos no mercado que fazem exatamente isso, no caso sendo o Honkai Impact e o Punishing Grey Raven. Só que no caso do Eatergazer, nossa diferença aqui na gameplay, principalmente, é que no Eatergazer, você leva três personagens para o campo de batalha e você só controla um deles. Diferente dos outros jogos em que você seleciona três personagens, mas só leva um deles para o campo de batalha, sendo que você alterna entre eles. No Eatergazer, você só vai controlar um personagem que seria o seu líder do esquadrão, mas os outros dois personagens ficam no campo sendo controlados pela inteligência artificial e usando habilidades. Outro grande diferencial para os outros jogos é que no Eatergazer você não tem coisas como os QTE do Honkai, não tem também a troca de personagem para aplicar debuffs e buffs e, no caso da comparação com o PGR, você não tem um sistema de orbs para soltar as skills. É que você tem suas habilidades, elas têm um cooldown e é isso. Outro diferencial também é que no Eatergazer as suas ultimates são feitas em grupo. Você pode escolher a opção de usar as ultimates individuais dos personagens, times, mas se você tiver personagens específicos na sua equipe, o jogo te informa quais deles têm ultimates em combo, então você mistura duas ultimates em uma só, causando mais dano. Sendo que algumas dessas ultimates em combo fazem personagens mais fracos serem utilizados em times, pois o ganho que você tem desse ultimate em combo é muito bom para desperdiçar. Mas agora, deixando tudo isso daí de lado, vou deixar aí com vocês, de fundo, algumas gameplays que foram tudo coletadas no CBT do Eatergazer. Queria aí agradecer a Yostar por não ter me mandado um e-mail, tá? Me deixaram na grande tristeza e aí eu acho que não tinha jogador na CBT o suficiente, eles mandaram para mais gente e chegou para mim. Então, ainda bem, né? Eu joguei o que eu consegui sem me esforçar muito, acho que eu parei no nível 55, 56 durante esse CBT. E detalhe, o CBT dá uma impressão muito errada em questão de recurso, porque todo dia a gente ganhava muito recurso para testar as coisas. Inclusive, maldito gato, eu tirei um personagem só no último dia de CBT, porque eles deram 40 pulls. Enfim, vai ter gameplay de fundo para vocês darem uma olhada no combate. A gameplay vai estar mostrando estágios de farm, o modo roguelike, que é um dos diferenciais do Eatergazer. E enquanto isso vai rolando também, eu vou comentar sobre os outros sistemas do jogo. Mas antes disso, vamos falar brevemente sobre a história do jogo. Eu acho que é bem importante a gente, pelo menos, citar, porque, com toda honestidade, eu não li. Mas, para o pessoal aí também que não lê história, o jogo, quando você pula uma cutscene lá, ele te dá um resumo da situação. Então, se você quer avançar rápido, mas não quer ficar totalmente por fora, existe um resuminho ali para você não ficar perdido. Não que você vá ler, afinal você já está pulando para não ler a história. Mas, a história conta sobre a civilização indo para o saco, como sempre, né? E a humanidade resolve upar a consciência dela na internet. Então, todo mundo vai lá e upa a consciência no sistema do Gaia Zero. Nesse sistema aí, a civilização humana continua avançando, está todo mundo feliz. Só que daí, alguém foi baixar uns packs de pé lá e começou a surgir, entre muitas aspas aqui, vírus no sistema. Que são os Visbanes, o principal inimigo aí que a gente tem no jogo. Esses Visbanes, eles querem interromper o fluxo da civilização humana que está se desenvolvendo ali no Gaia Zero. Então, o sistema de defesa pega e começa a recrutar pessoas que passam a ser conhecidas como Modifiers, ou na abreviação que o jogo usa, Mods. E os Modifiers, eles são nomeados... O nome que eles recebem são os nomes de deuses. Então, os personagens do jogo, se vocês notarem, tem nomes dessas figuras, sei lá. Enfim. Agora que a gente já está com a história aí fora da nossa preocupação, vamos focar no que vocês provavelmente querem saber de verdade. A gameplay desse jogo. Quais os modos de jogo para saber a longevidade dele. O principal, o gacha. E quantas pulls você consegue tirar sendo free to play, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente nesses jogos. Qual personagem também rodar quando o jogo lança, eu vou comentar isso porque é um personagem só. Então... Mas vamos lá. Em relação aos personagens e seu progresso. Do que eu pude sentir no CBT, é totalmente um negócio que você vai ter um personagem que vai te carregar pra tudo. Só que eventualmente, por causa dos modos de jogo, você vai ter que construir mais times. Só que se você tiver um personagem bem construído, você pode ficar sossegado pela maior parte do jogo, não vai ter problema. Os personagens, eles têm ranks que vão de B, A e S, que são as raridades padrões. Sendo que só existem dois personagens rank B. Os As, que seriam seus personagens elite ou quatro estrelas. E os rank S, que seriam cinco estrelas ou super raros. Dentre esses personagens, a impressão que eu tive é que os rank S tem uma clara vantagem sobre os rank As. E o mais importante, que vale comentar, é que os personagens podem aumentar de raridade se você conseguir cópias repetidas deles. Então, você pode levar um personagem do rank B até o rank máximo, que nesse jogo é... Você sai do S, vai para SS, depois SSS e por fim você chega no rank Omega. Dentre... Pelo que me foi dito, ao jogar o jogo, normalmente, por causa das missões de iniciante do lançamento, é para a gente conseguir levar a personagem Poseidon até o rank Omega, de graça só com as missões. O que é um grande investimento para a conta, já que, do CBT, ela, pelo menos, foi o único personagem que eu percebi que curava. Então, se você não é bom no game, você vai precisar de um healer e ela era o único personagem que fazia isso lá. Então, recomendo fortemente você investir nela, porque é uma aposta segura. Agora, a impressão que eu tive durante o CBT mesmo, eu... deixa eu explicar até melhor. Durante o CBT, eles deram os personagens 5 estrelas, os rank S, para a gente testar todos os dias. E a impressão que me deu é que os rank S são muito melhores que os rank A. Obviamente, a qualidade do seu equipamento e o time que você monta ao redor vai influenciar nisso. Mas... é, tinha uma diferença bem grandinha. Mas, dane-se isso daí, né? Vamos falar sobre um sisteminha muito importante do jogo, né? Que é o level up dos personagens junto disso. Você upa seu personagem através do XP, que você pode formar numa fase. Existem fases de farm. Melhor dizendo, se você que tá aí conhece o Punishing Grey Raven, PGR, é idêntico, tá? O jogo, ele puxa muito pro lado do PGR. Em questão do Wonkai, você não lembra tanto. Mas, em questão do Punishing Grey Raven, o jogo lembra muito. Então, você tem fase de farm, onde você pega seus materiais. Você tem farm de Sejal. O que seria o Sejal? Sejal seria o seu equipamento. Pro pessoal que não tá acostumado. É basicamente... São seu... São equipamentos que você coloca no seu personagem. E se você usar três do mesmo tipo, eles formam sete. E isso tira um bônus, uma passiva bônus. E você pode equipar até seis. Então, geralmente, quando você vai montar seu personagem, você faz três, três. Além dos Sejal, que são o seu equipamento, você também tem que upar a sua arma. Neste jogo, nós temos uma aproximação diferente. Diferente do PGR do Wonkai, em que você pega as armas e upa elas. Neste jogo, você já vem com a arma do seu personagem. E você upa o nível da arma do personagem. Que funciona mais como status do que qualquer outra coisa. O efeito em si da arma, isso é algo a parte. Que você roda a parte também no gacha ou obtém de outras formas. Aqui, se não me for na memória, é conhecido como Functor. E os Functors, eles são basicamente o efeito que a sua arma vai ter. Eles são de raridade três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Sendo cinco estrelas, disparado o melhor. Os Functors, isso aqui é muito importante a gente se dizer, mudam conforme o personagem também. Existem Functors, vamos chamar de arma, vai. Existem armas genéricas, mas esse jogo tem uma aproximação diferente de como ele faz o banner de arma funcionar. Eu digo banner de arma porque existem. Quando eu chegar na parte do gacha, eu vou comentar certinho. Mas existem dois banners, personagem e arma. O banner de arma, você basicamente roda numa arma genérica. Isso daqui é algo que eu achei bom no jogo. Porque são cinco facções que tem no jogo. E cada personagem só pode usar a arma da facção dele. Os efeitos dos Functors é exclusivo de cada facção. Então, por exemplo, você roda numa facção lá. Você rodou em Yggdrasil. Você vai lá e conseguiu a arma cinco estrelas de Yggdrasil. Quando ela chegar pra você, ela vai ser uma arma genérica. Ela vai ser uma arma genérica que dá um ataque pro personagem de Yggdrasil e é isso. E o que você faz com essa arma genérica? Você converte ela pra arma específica do personagem. Por que isso é bom? Se você, por exemplo, ah, não tenho nada aqui, tá sobrando, rodei no gacha lá. Dei a sorte e tirei a arma desse personagem. Ah, mas eu não gosto desse personagem, blá, blá, blá. Não tem problema. Porque você que escolhe pra qual personagem você vai converter a arma específica. Então, isso daí eu vi como um grande positivo. Mas, é aquele negócio. Você ainda tá limitado pela facção da arma. E, se você fazer a arma pra um certo personagem, aí ela fica exclusiva daquele personagem. Você pode equipar em outro? Pode, mas não vai ter sentido. Pois as armas convertidas, elas têm textos próprios pra cada personagem. Sendo que esses textos próprios conseguem mudar, inclusive, a gameplay do personagem. O que acaba sendo bem relevante em alguns casos. Já que, em alguns personagens, o impacto não é tão grande. Mas, em outros, faz uma diferença enorme. Então, recomendo tomar cuidado aí com os seus gastos. E ver se você vai atrás de uma arma ou não. Porque o gacha é um pouco complicado. A gente já chega lá. Além disso, no jogo nós temos os Aero Codecs. Eu acho que é assim que se chama. E, basicamente, eles seriam... São três bolinhas, vamos dizer assim. E elas alteram o estilo de gameplay do seu personagem. Então, você pode optar por um personagem que vai mais pro suporte. Outro que é mais focado no DPS. Um híbrido entre eles. Conforme você escolhe as bolinhas, você ganha efeitos diferentes que mudam com o personagem jogado. Na prática, só uma dessas estratégias vai ser realmente viável. Mas, é sempre legal a gente ter um pouquinho de customização a mais, não é mesmo? Além disso, retornando aqui mais uma vez pros fichos que eu esqueci de comentar. Você pode upar eles de nível. Até o nível 40 foi o máximo. E você tem todo um RNG, né? Porque o jogo não contente em fazer você farmar o item. Agora, você também vai ter que ir atrás de deixar ele melhor. Os status são fixos. Já vou deixar isso bem claro. Os status do Sigil são fixos. E as skills deles são fixas também, mas depende da posição que ele tá equipado. Então, tem umas posições que são melhores para alguns sigils do que outros. Fora isso, eles tem uns enchantments. Que são skills extras. E isso daí é totalmente RNG. Você vai ter que dar sorte pra tirar a skill extra que você quer. Mas, fazer o que, né? Fora isso, dos personagens. Em questão de quem já jogou os outros dois jogos, já provavelmente viu muita semelhança, muita diferença. Pra quem tá aqui pela primeira vez, meus parabéns. Você acabou de... Espero eu ter entendido um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo. Agora, falando aqui... Passando pra outra parte do jogo, né? Lembrando... Isso... Vocês esperam que estejam vendo belíssimas gameplays aí de fundo, ilustrando o que eu tô falando. Porque... Bom... Eu gravei um monte de gameplays, só que eu não comentei nenhuma delas. Então, isso daqui tá sendo gravado depois. Peço perdão se fica ruim. É minha primeira vez fazendo isso. Sejam gentis comigo. Enfim... Um outro sistema desse jogo é o sistema de gatos, conhecido aqui como Mimir. E... Inclusive, o nome do Eatergazer, quando ele ainda tava em desenvolvimento, era Project Mimir. Então, os Mimirs são uns gatinhos fofinhos. Você equipa e eles te dão um bônus na batalha. Cada gato tem uma skill. E... Cada gato pode equipar dois chips que dão uma outra skill pra eles. Na prática, ajuda muito. Na grande realidade aí, uns dois gatos são bons e umas cinco skills são úteis. E o resto, você provavelmente não vai usar. Além disso, dentro dos modos de jogo, nós temos, obviamente, a campanha, o modo história, o modo hard desse modo história. Que, inclusive, é mais hard do que parece. E... Fora isso, nós temos o farm de sigils. Onde você pode farmar sigils. E um outro item por os enhancements. Além desses, você também tem o farm diário do jogo. Em que você tem XP pra personagem, XP pra equipamento, XP pras skills. É... É uma pena, mas é um mal necessário, né? Junto ali, nós temos os challenges. E esses challenges são a parte do... Vamos colocar assim... Indie game do jogo. O nosso primeiro desafio ali acaba sendo... Um modo em que você entra. Tem quatro fases. Três delas você mata os inimigos pra ganhar um buff. E depois, a última, você entra e desce o cacete... Você tem dez minutos pra descer o cacete, um monte de bicho. E pegar uns checkpoints. A outra é o clássico... Confronto de boss. É... Tem dois chefes ali. Pelo que eu entendi, conforme você aumenta, sobe de nível e... Com futuros updates do jogo, vão ser até quatro chefes. Você chega lá. Tem três dificuldades do chefe. A cada dificuldade ele vai ganhando uns buffs e debuffs. E você também pode escolher a dificuldade de acordo com o seu nível. Então, você escolhe primeiro... A dificuldade de acordo com o seu nível e depois a dificuldade do chefe. Se você conseguir três estrelas, você consegue... Preencher os requisitos da missão e ganhar suas recompensas. O outro modo que temos ali... É o modo roguelike. E o modo roguelike... Primeiro, você não precisa ter os personagens pra... Jogar ele. Porque quando você começa a jogar... Os personagens que vão vir são aleatórios. E eles não vêm da sua coleção. São personagens... Cada rotação do modo roguelike... O próprio jogo vai te dar uns personagens pra você escolher. E... Tá, vamos lá. O modo roguelike bem simples. Você seleciona o personagem que você vai controlar. Seleciona os personagens que a CPU vai pegar. Seleciona um buff inicial. Você tem uma tela que são buffs permanentes. Que quando você termina a sua run do modo roguelike... Você ganha umas moedinhas... Conforme você upa de nível. E você pode usar essas moedinhas que você upou de nível... Pra investir em buffs permanentes... Pra suas próximas runs. O que ajuda bastante. E... A gameplay, se não me falem a memória... Que vai estar passando aí de fundo pra vocês... É uma gameplay do modo normal do roguelike. Tem o modo normal e tem o modo hard. Eu fiz no normal porque... Eu não sabia que tinha o modo hard. Quer dizer, eu sabia que tinha, mas... Enfim. Eu só joguei o hard depois. Eu já explico mais sobre o hard. No comecinho você só tem uma opção. Mas depois passam a ser três opções. Entre escolher tesouro. Ah... Quer saber? Eu não vou lembrar das opções não. Mas é basicamente. Você pega equipamento. Buff. Outro buff. Functor. Sigil. Você vai escolher. Vai pegando vários, vários buffs. Ou moedinhas que você pode gastar no shop ali. Depois. Pra comprar diretamente certo buff que você queira. Uma vez que você seleciona ali o seu personagem. Você escolhe seu caminho. E então o jogo te ataca numa batalha. Você cumpre o objetivo. Finaliza a batalha. E volta pra esse mesmo menu. Onde você pode ver as informações dos seus personagens. Ver quais buffs você tem. Quais cities você tem. Quais functors você tem. Os buffs permanentes que estão ativos. E aí você pode voltar ali em cima pra continuar sua run. Uma. E no caso do normal pelo menos. Ele ia até o. Quatro. Quatro dez. Ou quatro cinco. E você a cada. Dez batalhas. Ou seja. Dez portas. Você tem que enfrentar um chefe. O chefe. Alguns são difíceis. Outros são mais fáceis. É um modo roguelike. Vai muito depender do seu preparo. Do seu preparo. Primeira vez que eu fiz. Que eu não entendi nada. Absolutamente nada do jogo. Eu joguei tudo errado. Eu não consegui passar. Mas aqui fica um negócio meio estranho desse roguelike. Que se você morrer e falhar. Não é game over. O jogo ele te dá a opção de sair da missão. Ou de você reiniciar a batalha. Então. Você pode reiniciar uma batalha. Quantas vezes você conseguir. As vezes não vai ter salvação nem assim. Mas se você for gamer o bastante. Você consegue passar. Sim. Reiniciando várias vezes. Fora isso. Depois que você enfrenta o chefe. E a run termina. Você ganha as recompensas. E as suas. Vamos dizer assim. Suas gemas semanais. O modo hard. Provavelmente onde você vai ganhar. Suas gemas semanais de verdade. É a diferença do hard pro normal. É que o hard ele tem modificadores extras. E você pode colocar mais modificadores ainda. Para aumentar a dificuldade. Sendo que por exemplo. Quando a primeira vez que eu consegui jogar no hard. Tinha um modificador extra que. Os inimigos. Se eles me batessem. Eu pegava fogo. Por um tempinho. Coisa que não tinha no normal. Ou seja. Aumentava a dificuldade aí. Fora isso. É um modo de jogo bem simples. Mas acaba sendo bem divertido. Porque você tem a oportunidade de testar personagens novos. O grande problema que tal. Talvez seja um grande problema para alguns né. Não sei dizer. É que o modo ele demora um pouquinho para ser cumprido. Ele reseta uma vez por semana. Então você tem uma semana inteira para fazer. Você pode parar sua run. Você pode começar sua run segunda. Parar. Voltar na terça. Parar. Voltar na quinta-feira. Não tem problema nesse sentido. Mas leva mais ou menos ali umas duas horas por run. Então foi pelo menos o tempo que eu levei aqui nas runs que eu fiz. Mas agora que já tiramos o modo roguelike aí da nossa visão aqui. A gente pode continuar com o resto das coisas que esse jogo nos proporciona. Não é mesmo? Então. Acho que chegou a hora de falar dele. Do temido. Do maléfico. Gacha. O gacha desse jogo é complicado. Para quem conhece Genshin. É igual Gacha do Genshin. Tá. Terminamos aqui. Mas para quem não conhece. No Eatergazer. É. Para você dar uma pool. Você precisa de dez tickets. E esses dez tickets você compra com dois mil da moedinha. Qual o problema aqui? O jogo ele tem um pire. Em setenta pools. Mas. É. Esse pire é igual. O do Genshin. Que ele não é um garantido. É um cinquenta cinquenta. Se você chegar. Em setenta pools. Você é garantido tirar o personagem de rank S. Que está no b. Que. Você é garantido um personagem de rank S. Se o personagem de rank S. Que você tirar. Não for. O personagem promocional. Então. A próxima vez que você chegar. No pire. A próxima vez que você tirar um personagem rank S. É garantido que esse personagem rank S. Seja o personagem promocional. Diferente. Do banner de arma. Que o banner de arma. Também são setenta pools para o pitch. Mas é garantido. Que você sempre vai ganhar. A arma que você estava rodando ali. A facção da arma no caso. Pois o banner de arma. Como eu já. Comentei antes. Você roda numa arma genérica. Que depois você converte para a arma do personagem que você quer. Então. É um menos pior. O problema é que. Continua custando caro né. Fora isso. Também recomendo fortemente. Não rodar em. Personagens. Rank A né. Roda somente nos personagens de rank S. Pois aí no CBT. Como eu cheguei a comentar. Só. Tinha uma personagem que eu queria muito experimentar. Que era a Osiris. E eu não tirava ela. Eu tirei ela no. Penúltimo dia de CBT. E. Eu rodei todos os dias da CBT. Eu gastei tudo que a CBT me deu. Tudo de recurso. Gastei. 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 E nesse tempo de CBT. Foram sete dias de CBT. Cada dia. Eles davam dez poucos para a gente. E nos últimos dois dias somados. Foram umas setenta poucos eu acho. Então. Fora a quantidade de poucos que eles deram. Eles deram mais de cem poucos né. É. Eu ganhei um ativamente que falava que eu dei duzentas poucos. Ou seja. As poucos que eu dei mesmo. Jogando o jogo foram poucas. Em comparação as poucos que o jogo deu. E esse é um grande problema do Eatergazer. Certo. Que. O gacha. Ele não é complicado no sentido. Ah. Tem o pitch ali. Cinquenta e cinquenta. Isso daí alguns já estão acostumados. Mas. Você. Sendo free to play. É bem difícil de ganhar seu dinheirinho. Inclusive. Um. Eu vi isso no. Servidor oficial do Eatergazer. Um cara. Ele pegou aí. De uma compilada. Enquanto você consegue ganhar ali. Por mês. E por semana. Da moeda. Premium do jogo. E. Seja. Que você. Que você. Que vocês tem que ganhar. Do jogo. Semana. Semanalmente. Você consegue. 1.90. Da moeda. E por mês. 7.920. Ou seja. Em uma semana de jogo. Você não consegue. Uma tempo. Porque a tempo. Custa. 2 mil e nisso nós entramos em outro agravante do jogo ele tem passe sim ele tem o seu season pass o passe de batalha ele também tem aqueles packs mensais que todo dia você ganha um pouquinho do dinheirinho do jogo o pack mensal ele dá 90 eu acho que se chama stars alguma coisa stars o cara jogou bastante cbt né nem lembra da moeda do jogo enfim você ganha 90 stars do login e por causa do passe você vai conseguir acho que mais ou menos 680 e alguns tickets de personagem ou seja se você é free to play você faz sete mil novecentos e vinte estrelas por mês o que dá vejamos quase 40 puls sendo que você precisa de 70 para conseguir um personagem garantido então é meio complicado você não pode gastar em todo o personagem igual é no pgr por exemplo se você conseguir economizar certinho é possível obter todo mundo aqui você tem que se preocupar mais e escolher qual personagem rodar e qual personagem não ir atrás pois eles lançam também pelo menos no cn né eles estavam lançando um personagem por mês de rank s então não dá para todo mundo acompanhar com os bônus de login e o passe você passa a ter ao invés de sete mil novecentos e vinte dez mil quatrocentos e quarenta é estrelas no mês ou seja fica bem mais viável né mas é aquele negócio você tá comprando dois pecs diferentes provavelmente não vão ser baratos e sendo bem sincero e aí o ira gayser é um jogo divertido ele é bem mais casual que o ronkai e o pgr aqui você só vai desce o cacete nos bicho tem umas fases mais difíceis tem então o jogo tem seu desafio uma coisa que eu senti bastante também que os inimigos são uma esponja de bala total você bate 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 e eles parece que não morrem mas é divertido é um jogo divertido e se você quer diversão ou se você não gosta de tryhard a aqui é o seu jogo porque de todos os modos ali extras que você tem só uma droguelike tinha uma leaderboard no voto nos outros modos nem sequer tinha uma leaderboard então você não está competindo com ninguém então essencialmente você quer se divertir quer ter um joguinho aqui talvez o era gayser seja a sua opção mas se você quer algo mais sério então com toda a necessidade recomendo procurar o ronkai ou pgr em questão de história eu não posso opinar do era gayser principalmente porque eu não vi história completa e muito menos lhe a do ronkai a gente sabe que é boa do pgr eu não sei como tá hoje em dia mas eu gosto das músicas do pgr então um ponto positivo pra eles do era gayser as músicas não são ruins mas eu não achei e você acaba se divertindo bastante porque aqui você não passa raiva você bate em bicho bate muito então acho que no geral era isso que eu queria apresentar para vocês aqui nesse vídeo tudo que eu passei por nesse período de cbt a maioria foi farm não vou mentir não tá no cbt eles estavam dando estamina de graça então deu pra avançar bastante na grande realidade provavelmente o que eu fiz uma semana de cbt eu vou levar um mês para fazer no quando o jogo sair mas pro pessoal que for jogar invistam em um personagem só tá eu sei que é legal testar os outros personagens entendo essa sua vontade mas não vale a pena e rodem na tsukoyomi que quando o jogo sair ela vai ser o banner de lançamento e ela é super roubada mas você tem que rodar nela e na arma dela junto então parabéns aí galera do re-roll boa sorte rodem nesses dois aí porque aí você roda neles eles te carregam o resto do jogo e você pode investir em outros personagens por zoeira porque você vai ter um personagem garantido para te carregar em tudo que vai te dar gema depois gema não estrela nesse jogo né mas realmente isso certo então se faltou alguma coisa me perdoem se vocês têm alguma dúvida sobre o re-air gazer que eu não falei aqui comentem aí por favor tá pode soltar nos comentários que eu respondo porque joguei só que eu esqueço muita coisa então se vocês perguntarem eu vou lembrar e responder certo ah um último detalhe muito importante o jogo tem skins tá tem tem skins então eles também monetizam por aí é retornando muito obrigado a todos que acompanharam até aqui eu falei bastante eu acredito tem a game play rolando aí de fundo se eu tiver game play sobrando quando eu terminar de falar ela vai tocar aí nem que o vídeo tenha 35 minutos mas é isso então como sempre venham participar da comunidade azurlane brasil entre no discord em essencial nesse vídeo gostaria de pedir aí pelo like do pessoal para se inscrever ativar o sininho fazer uma doação e esse tipo de coisa também tá mas brincadeira à parte se você poder compartilhar o vídeo já vai ajudar bastante o pessoal aqui da comunidade e acima de tudo pessoal é só jogar o a A CIDADE NO BRASIL Tchau! Obrigada. E aí 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 E aí